Eu sei que vocês olharam o título desse vídeo e ficaram pensando assim Ai, de novo esse assunto de bebiano e os áudios vazados Mas é muito importante o que eu tenho pra dizer nesse vídeo Eu não ia voltar nesse assunto se não fosse de extrema importância o conteúdo que eu tenho pra falar pra vocês hoje Mas antes eu quero, por favor, pedir que curtam, comentem e compartilhem essa publicação pra ela alcançar mais pessoas E vou fazer também a indicação de leitura do Theodore Derenpol O prazer de pensar e da nossa parcerona aqui do canal Editora R Realizações Uma excelente indicação de leitura Quem quiser comprar esse livro, eu deixo o link aqui no comentário fixado E quem comprar pelo meu link tá ajudando o canal Enfim, ontem foi assim um bafafá na internet Jovem Pan levou bebiano pra falar sobre os áudios vazados Eles inclusive terminam o programa sempre às 8 horas Terminaram era quase 8 e meia Eu entrei com as meninas aqui do Divas pra comentar sobre essa história toda com vocês E assim, a Jovem Pan ontem, ela inaugurou um novo patamar Porque até então a gente falava muito em assassinato de reputações O que a Jovem Pan e os jornalistas ali, Filipe Moura Brasil E o pessoal do Pingo Aziz cometeram Foi um suicídio de reputações A nova era no Brasil Mas, enquanto só se fala em bebiano, áudios vazados E a Jovem Pan muito preocupada em provar que sim, bebiano Falou três vezes com o presidente E esse escândalo todo de 400 mil reais que a candidata recebeu O Moro ontem apresentou no Congresso o seu pacote anticrimes E quase não repercutiu Agora, hoje, daqui a pouco Não sei que hora que vai estar indo esse vídeo pro ar Mas tá marcado pras 9 e meia Bolsonaro apresentar na Câmara dos Deputados Pro Ionho, mais conhecido como Rodrigo Maia A reforma da Previdência O projeto de reforma da Previdência Será que isso tem alguma relevância? Será que isso deveria estar na mídia? O que mais que aconteceu ontem? O Paulo Preto foi preso Foi preso numa nova fase aí da Lava Jato Que inclusive fez uma busca e apreensão Num apartamento, casa, sei lá Do Aloysio Nunes Aloysio Nunes que participou do governo Temer Do governo FHC Teve envolvido aí no governo desde sempre Foi motorista do terrorista Marighella E lá, esse Paulo Preto Ele tinha um apartamento Lembra do escândalo do Gedel Vieira Com as malas de dinheiro Oh meu Deus, muitas malas num apartamento Se vocês não lembram por nome Vocês devem lembrar a imagem Um monte de mala de dinheiro num apartamento Pois é, a do que foi preso ontem Que quase ninguém falou Era o dobro O dobro do dinheiro que tinha Esse cara ele tinha até um cômodo no apartamento Pra botar as notas pra pegar sol Pra não mofar E cadê que a gente falou sobre isso? O assunto era O Bebiano falou ou não falou Três vezes com o Bolsonaro Porque afinal de contas Se o Bebiano falou ou não falou Vai mudar o futuro do país Né? Jovem Pan Mídia, etc Hoje Vai ter mais uma coisinha importante Que vai acontecer Lembra que eu comentei Semana passada Sobre a ADO 26 Que na minha humilde opinião Devia ser a ADO 24 Eu só queria fazer essa piadinha Porque eu não resisto Mas a ADO 26 Que criminaliza a homofobia Eu já fiz vídeo sobre isso Se falou sobre isso ontem Nenhum pil Pois hoje O supremo Os supremos deuses lá Vão votar É isso daí de novo Vai continuar Vão retomar essa votação Outro tópico importante Que quase não foi abordado Porque realmente O assunto mais importante É o Bebiano É a Lava Jato da Educação Aqueles financiamentos Pro Uni E etc, etc Parece Que teve algumas irregularidades Da mesma maneira Que o O Minha Casa Minha Vida O Bolsa Família E qualquer programa estatal Vai ter esse tipo De problema Pois é Vai ser instaurada A Lava Jato da Educação Quase Não se falou sobre isso Aconteceu também Na semana passada Porque já faz uma semana Estourou o escândalo Do Laranjal Bebiano Vazamento Meu Deus Vai ser demitido Não vai ser demitido A gente está há uma semana Falando nisso Enquanto a gente falava No Bebiano Os chefões do PSC Foram transferidos Do presídio estadual Para um presídio De segurança máxima Um presídio federal Uma coisa muito importante Que vai realmente mexer Aí Dar uma freada No crime organizado E que quase Não foi comentado Também A Damares Vai fazer Está fazendo Foi autorizado A fazer algo assim Uma auditoria No esquema de pensões Para as vítimas Como Dilma Rousseff Da ditadura Que ganham pensões Assim Altíssimas Pagas com o nosso bolso E que isso também Tem a ver com Reforma da Previdência Porque você está dando Prejuízo na Previdência O pessoal recebe pensão Uma coisa está ligada Na outra Mas ninguém faz Essas ligações E a mídia Claro Não fala sobre esses assuntos Por quê? Porque o importante é Bebiano Trocou mensagem De Whats Com o Bolsonaro Ou não trocou mensagem De Whats Com o Bolsonaro Outra notícia Que eu quero falar Para vocês aqui É que ontem O presidente da CNI Foi preso Em investigação Por corrupção No sistema S Lembram do vídeo De ontem de manhã Daquela apresentação Empoderado Quem não viu Entra aqui no canal Em vídeos E dá uma olhada Sobre a apresentação Lacradora Com o seu dinheiro Performance Lacradora Uma coisa assim Eu coloquei o título Então Sistema S Vocês acham Por acaso Porque o sistema S É com o nosso dinheiro Não sei se vocês Já se ligaram nisso Que tem problema De corrupção O presidente Da Confederação Nacional Das Indústrias Foi preso Por causa Dessas irregularidades Mas O assunto É bebiano A gente liga a TV É bebiano A gente ouve Rádio bebiano Abre ali a página De notícias Bebiano Bebiano Hashtag Bolsonaro mentiu Que a esquerda A fecalis A rosário Todo mundo Estava postando A hashtag Bolsonaro mentiu O jovem pão Ontem resolveu Embarcar nessa onda E reforçar Que Bolsonaro mentiu Cometeu aí Um suicídio De reputações Só ontem Eles perderam Quase 10k De inscritos Eles estavam ganhando Uma média De 2 a 4 mil Inscritos por dia Ontem perderam 10 mil E hoje Antes de eu fazer Esse vídeo Eles já tinham perdido Mais 2 mil Inscritos Então pessoal Até quando A gente vai deixar A mídia Mainstream Pautar o debate Vamos ser sinceros Se eu tivesse Colocado aqui No título Desse vídeo Reforma da Previdência Quantos de vocês Estariam assistindo Vamos começar A pensar Um pouquinho Além do que A mídia Nos mostra E realmente Falar sobre O que importa Todas essas coisas Que eu falei Para vocês E que são muito Importantes Quase não Apareceram na mídia Então cabe a nós Eu, você Começarmos a levantar Essas faltas Conversar com As outras pessoas Nossos amigos As nossas famílias Tweetar Postar nas redes Sociais de vocês Eu estou fazendo A minha parte Embarquei na onda Do bebiano Para falar Sobre outros Assuntos Porque Se eu coloco O título Que tem que ser Quase ninguém Acessa o vídeo Agora eu dependo Da ajuda de vocês Já curtiu Comentou Compartilhou Esse vídeo Vamos falar Sobre esses assuntos Que realmente Importam Hoje Vamos combinar Assim Daqui a pouco Às 8h30 da noite Eu volto Com uma transmissão Ao vivo Para comentar As notícias Deixa aqui Nos comentários O que vocês querem Que eu comente No hangout De hoje Que eu vou Até batizar Assim de Marisa News Vou copiar O Enzo O Enzo Tem o Enzo News Todo mundo tem News Também quero ter News Sou uma mulher Afro-negras Eróticas Afro-eróticas Afro-negras Indígenas E eu tenho Direito de ter O meu noticiário Que é o Marisa News 8h30 Volto aqui no canal Que eu vou estar Esperando vocês Beijo Até mais tarde Transcrição e Legendas Transcrição e Legendas